Olá, pessoal, tudo bem? Aqui Luiz Arthur Nogueira, economista, jornalista e palestrante, com a nossa Jornada da Economia, uma parceria de conteúdo com a SAP Concura. Essa parceria começou agora no mês de março, nós tivemos um pocket show no dia 11 de março e no dia 15 a publicação do primeiro artigo. E assim, a cada 15 dias você vai ter uma atualização do cenário econômico por meio de artigos, por vídeos ou então por posts nas redes sociais, tá bom? Conto muito com a sua participação, vou até compartilhar a minha tela aqui, para que vocês entendam como é que vocês podem acompanhar a nossa Jornada da Economia. Tá aí, ó, no canto inferior da tela, vocês veem o Telegram, tem o endereço do Telegram, é só baixar o Telegram, pesquisar Jornada da Economia ou escrever esse endereço aí, o t.me barra Jornada da Economia. Ou então, no site da SAP Concura, concur.com.br barra News Traço Center, você lá acompanha também todos os conteúdos da nossa Jornada da Economia. Participe, é gratuito, é pensado e feito com muito carinho para você e para a sua empresa, para que você não seja pego de surpresa quando há uma mudança de cenário econômico ou político e para que você possa tomar as suas melhores decisões corporativas. Combinado? Muito bem, o tema de hoje, primeiro vídeo da nossa Jornada da Economia, o tema é Proteja Sua Empresa dos Riscos Econômicos e Políticos. Nós estamos aí nessa passagem de março para abril com muitos riscos, com muitas incertezas e também, claro, com muitas oportunidades. Então, eu queria começar falando quais foram os destaques dos últimos 15 dias, em relação ao último artigo que eu escrevi. Aliás, o artigo, o tema era bem interessante, que o tema era Não Desista de 2021. Há oportunidades para a sua empresa. Entra lá no Telegram ou no site da Concura e leia esse artigo. Tem dicas interessantes para você e para a sua empresa. Muito bem, primeiro destaque dos últimos 15 dias. A pandemia saiu de controle. O Brasil vem quebrando recordes, infelizmente, no número de casos e de mortes. Segundo lugar, a vacinação está avançando, mas ainda num ritmo lento aqui no país. Terceiro lugar, a inflação está subindo. O fantasma da inflação está preocupando. Quarto lugar, os juros começaram a subir em decorrência da alta da inflação. E, por fim, tensões políticas. Então, quero rapidamente falar sobre esses cinco temas e aí focar no tema central da nossa conversa de hoje, que é como você se protege desses riscos econômicos e políticos. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro item, pandemia sem controle. Nós tivemos um recorde de mortes diárias no mês de março. Infelizmente, encerramos o mês ali, no dia 30 de março, com 3.668 mortes. Foi o pico, infelizmente, dessa pandemia. A média móvel, aquela que contabiliza os últimos sete dias, também cresceu na última semana de março. Uma média móvel de 2.728 mortes também. Outro dado ruim. Outra questão importante. Está faltando insumos para a intubação de pacientes nas UTIs em praticamente todos os estados da federação. Prefeitos e governadores, observando esse quadro caótico na saúde, têm tomado como medida reativa adotar lockdowns rigorosos, pontos, toques de recolher. Isso, claro, tem efeitos na economia. E quais são os efeitos na economia? Queda na atividade econômica, quer dizer, vai atrapalhar o PIB. O PIB do primeiro trimestre, que eu já havia dito para vocês no artigo, que é um PIB de retração. Nós vamos ter um primeiro trimestre negativo. Esses lockdowns, em alguns casos até exagerados, em outros casos importantes, eles vão derrubar, já estão derrubando o PIB do primeiro trimestre. E podem afetar o PIB do segundo trimestre, caso esse lockdown seja feito em abril, em maio e em junho. É importante que a gente tenha isso em mente. Porém, eu estou otimista com o segundo semestre. Acho que será um segundo semestre de evolução da vacinação e, consequentemente, de reabertura da economia e crescimento econômico. Mas, efetivamente, no curto prazo, afeta a economia, afeta a atividade, o PIB. Afeta também a confiança. Porque toda vez que o consumidor e o empresário olham esse noticiário ruim, essa pandemia descontrolada, todo mundo pisa no freio. Seja o empresário que adia investimento, seja o consumidor que adia uma compra. Isso afeta negativamente a economia. Outro ponto importante é a inflação. A inflação está subindo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas, quando você tem um lockdown, você fecha uma cidade inteira, uma região inteira, isso afeta até o abastecimento de produtos. Consequentemente, às vezes, faltam produtos. E, se faltam produtos, você tem uma oferta com problemas. E a população continua consumindo, principalmente itens de extrema necessidade, como alimentos. Então, você tem uma demanda ainda existente. E você não tem oferta acompanhando o problema de desabastecimento. Isso eleva os preços, prejudica a inflação. O emprego também fica em risco. Porque, quando você obriga os comerciantes a ficarem em lockdown, eles acabam demitindo os seus funcionários, o que é ruim. E impacta também o dólar. Porque, quando o investidor estrangeiro vê que o Brasil está perdendo o controle da pandemia, isso piora a percepção que ele tem do país, aumenta o risco do país, ele tira o dinheiro daqui, consequentemente, o preço do dólar sobe em relação à nossa moeda, em relação ao real. Tá bom? Segundo item. Uma vacinação lenta. Nós tivemos, no mês de março, muita oscilação. Teve dia que a gente conseguiu vacinar apenas 200 mil pessoas. Teve dia que a gente foi super bem. Vacinamos 800 mil pessoas. Então, dá para melhorar isso. Dá para melhorar. E eu diria o seguinte. A gente tem um número mágico a ser atingido, que é um milhão e meio de pessoas por dia. Se a gente conseguir vacinar um milhão e meio de pessoas por dia, significa que, em seis meses, a gente vacina toda a população adulta do Brasil com duas doses. E a gente tem capacidade. A gente tem know-how. O SUS tem know-how para vacinar um milhão e meio de pessoas por dia. Precisa ter vacina. Até agora, a gente vacinou, encerrando o mês de março, 17 bilhões de pessoas com pelo menos uma dose. Ainda é pouco. É 8% da população. 5 bilhões de pessoas já tomaram a segunda dose. É pouco também. Mas a boa notícia é que a tendência é de aceleração da vacinação nos próximos meses. Vai chegar muita vacina. E nós estamos produzindo muitas vacinas, tanto no Instituto Butantan, em São Paulo, quanto na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Quais são os efeitos da economia? Bom, o efeito é muito claro. Quanto mais vacinas, menos lockdowns. Por isso que eu estou apreensivo com o primeiro semestre, porque tem muito lockdown acontecendo, mas eu estou bastante otimista com o segundo semestre, porque a gente vai acelerar a vacinação e, consequentemente, a gente não vai precisar ficar adotando os lockdowns que atrapalham a economia. Terceiro item, inflação acelerada. Muito bem. Só para vocês terem uma ideia do quanto a inflação está subindo, em apenas quatro semanas, as projeções do mercado financeiro por IPCA, que é o índice oficial aqui do Brasil da inflação, passou de 3,87 para 4,81%. Significa uma alta de quase um ponto percentual. Pessoal, é muita coisa, é muita coisa mesmo. Lembrando que a meta desse ano do Banco Central para a inflação é de 3,75%. Com uma margem de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo, no limite, o Banco Central tem que entregar uma inflação de 5,25% ao ano. Acho que dá para entregar uma inflação entre 4% e 5%. Não é confortável, mas é o que temos no momento. Agora, o que me preocupa mesmo é a chamada inflação do aluguel. O IGPM, que agora em março atingiu o maior patamar desde o início do plano real para o mês de março. 2,94% em apenas um mês. É muita coisa, pessoal. E no acumulado em 12 meses, o IGPM registra absurdos 31,10%. E aí é um dado ruim, porque a gente sabe que o IGPM acaba contaminando o IPCA, o índice do consumidor. Por que o IGPM sobe tanto? Porque o IGPM tem 60% da sua composição, do seu peso, influenciado pelo atacado. E os produtos no atacado têm muita influência de câmbio, de dólar. Como o dólar subiu bastante nas últimas semanas, está quase chegando a R$ 6,00 aqui no Brasil, isso atrapalha o IGPM, tá bom? A boa notícia é que a gente tem uma tendência de desaceleração do IGPM nos próximos meses. Mas em termos práticos, qual é o efeito na economia? O efeito é que o IGPM, como eu disse, acaba contaminando o IPCA, porque tem muito contrato ainda na nossa economia que é atrelado ao IGPM. Por exemplo, reajuste de aluguel, contratos de pedágio, são normalmente reajustados pelo IGPM, ou seja, é ruim que o IGPM esteja muito alto, acaba respingando no consumidor e isso é medido pelo IPCA. Lembrando que inflação alta, ela prejudica principalmente a baixa renda. É o trabalhador da baixa renda que é mais penalizado quando a gente perde o controle da inflação. E para que a gente não perca esse controle da inflação, o Banco Central começou a elevar os juros, que é o nosso quarto tema aqui. Juros básicos em alta. Agora, em março, o Banco Central elevou a taxa básica de juros, a Selic, de 2% para 2,75%. Eu até avisei no nosso canal do Telegram, aqui da Jornada da Economia, assim que saiu em primeira mão, quem estava lá no canal do Telegram ficou sabendo dessa alta. Foi uma alta acima do esperado. Eu, particularmente, imaginava que o Banco Central ia subir meio ponto, subiu 0,75% num recado claro de que não vai brincar com a inflação. E esse recado me faz aqui projetar que agora, no começo de maio, quando haverá a próxima reunião do COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele vai repetir a dose. Mais uma paulada de 0,75%. Portanto, a Selic vai para 3,5%. Ou até ele vai surpreender e vai dar uma paulada maior, de um ponto, elevando para 3,75%. O fato é que o Banco Central não está para brincadeira. Eu imagino que a Selic vai encerrar esse ano ali em torno de 5%. Bom, para quem começou o ano com 2%, fechar com 5% é um baita reajuste aí da taxa Selic. E no ano que vem ela vai subir um pouco mais, a depender de como estará o comportamento da inflação. Quais são os efeitos práticos na economia dos juros altos? Obviamente que juros altos encarece o crédito. Vai ficar mais caro pegar dinheiro emprestado, tanto para consumidores quanto para empresas. Isso também aumenta o custo da dívida pública. Uma boa parte da dívida pública brasileira é atrelada à taxa Selic. Então, quando ela sobe, o custo do governo de fazer a rolagem dessa dívida, esse custo vai aumentando. E impacta o dólar, né? Porque, obviamente, se você sobe a taxa de juros, você tem um aspecto positivo de ficar mais interessante para o investidor estrangeiro investir aqui em títulos públicos. Então, se ele de fato vier para investir, ele acaba trazendo dólares. Isso vai dar uma acalmada no câmbio. Então, quanto mais o Banco Central subir juros, é ruim para a economia, mas alivia um pouco essa pressão de alta do dólar, tá bom? E o quinto tema são as tensões políticas. Agora, no fim de março, o governo Bolsonaro promoveu uma série de trocas. Aliás, teve um dia que foram seis ministros trocados em apenas um dia. Está havendo muita tensão com o chamado centrão, que é aquele grupo de partidos que hoje dão a base de sustentação para o governo no Congresso, a base governista do governo Bolsonaro. Ela é formada com esse centrão. E esse centrão, ele é muito, digamos assim, ele pede muitos favores em troca, ele cobra caro esse apoio, ele pede cargos. Isso não é só no governo Bolsonaro, não. Foi assim no governo Temer, foi assim no governo Dilma e em governos anteriores. O centrão é isso. A hora que você decide governar com o centrão, você sabe que tem um tomalada cá muito perigoso. E toda vez que você troca o ministro, o centrão pressiona para emplacar o nome dele para ocupar aquele cargo, tá bom? O governo também trocou, agora em março, o ministro da Saúde. Mais uma vez, são quatro ministros durante a pandemia. É muita coisa, né, pessoal? Mostra absolutamente que o Ministério da Saúde está um pouco perdido nessa questão do controle da pandemia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, continua no fogo cruzado dentro do governo. Tem hora que ele é o todo poderoso, Paulo Guedes. Ele é o posto em piranga do presidente Bolsonaro. Tem hora que ele é um ministro fragilizado, que sofre inúmeras derrotas dentro do governo e no Congresso Nacional. O fato é que o Paulo Guedes tem algumas vitórias e tem algumas derrotas. Para citar o exemplo de uma vitória, conseguiu aprovar a autonomia do Banco Central, que é algo muito positivo. Aprovou a reforma da Previdência, também foi algo positivo. Mas, por outro lado, as reformas, por exemplo, administrativa, tributária, continuam a paz tartaruga no Congresso, e também não está conseguindo evoluir com as privatizações. E agora, mais recentemente, nos últimos dias de março, uma crise do governo com os militares. O presidente Bolsonaro trocou o ministro da Defesa, todos os chefes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, também pediram demissão. Enfim, estamos no momento de uma certa tensão entre o executivo e os militares. Isso não é bom para a nossa democracia. Isso gera ruídos. Isso afasta os estrangeiros do Brasil. E isso não gera paz política. Isso atrapalha a economia. Então, em termos práticos, o impacto disso tudo que eu falei na economia é que aumenta o risco do país, quer dizer, piora o risco do país, aumenta o dólar, obviamente. Isso pressiona a inflação, faz com que o Banco Central eleve mais juros. E pior, antecipa o debate eleitoral de 2022. E eu não poderia deixar de registrar que no mês de março, o Supremo Tribunal Federal decidiu recolocar no jogo político o ex-presidente Lula. Não vou entrar no método. Vocês sabem que eu sou isento aqui do ponto de vista político. Para mim, tanto faz. Se vocês gostam do Bolsonaro, gostam do Lula, gostam do Dória, se é de esquerda, de centro, de direito. Eu respeito aqui a opinião, a ideologia de todo mundo. Mas, do ponto de vista econômico, eu tenho que citar a política, porque ela afeta a economia. Então, quer dizer, o ressurgimento do ex-presidente Lula no jogo eleitoral, isso muda completamente o jogo eleitoral do ano que vem. E, certamente, ao longo da jornada da economia, eu vou falar muito sobre as eleições de 2022. Tá bom? E aí, para concluir o nosso vídeo, o tema central proteja a sua empresa desses riscos econômicos e políticos. São vários riscos que eu mencionei aqui para vocês. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, em que, pese o momento seja de turbulência, eu continuo otimista com o segundo semestre. Eu mantenho a minha projeção que eu coloquei no artigo do dia 15 de março e que o Brasil pode crescer esse ano de 3% a 3,5%, embora esse início de ano seja o início de ano ruim. Por quê? Porque eu prevejo uma evolução na vacinação e, consequente, uma forte reabertura da economia no segundo semestre com um forte crescimento econômico. Tá bom? Mas não vamos menosprezar a capacidade dos nossos políticos de estragarem tudo. Aliás, os nossos políticos são especialistas em estragar tudo, em criar crises políticas. Foi assim no governo Temer, foi assim no governo Dilma e corre o risco de ser assim agora no governo Bolsonaro. E quando eu falo políticos, não estou falando só do presidente Bolsonaro, estou falando também dos governadores, estou falando também dos prefeitos, estou falando também dos ministros do Supremo que, embora sejam ministros do Supremo, eles são cada vez mais agentes políticos dentro do Supremo. Estou falando também do nosso Congresso Nacional, ou seja, tem muito político disposto, infelizmente, a atrapalhar a economia brasileira. Mas o recado que eu queria deixar para vocês, que nos dão a honra de nos acompanhar aqui na nossa jornada da economia, é que vocês precisam aproveitar esse momento difícil de lockdown em alguns estados, em algumas cidades, aproveitar esse momento para olhar de novo para dentro das suas empresas. Eu sei que todo mundo já fez a lição de casa lá na pandemia do ano passado, quando tudo fechou no mês de março, no mês de abril, e agora, um ano depois, com esse momento de novo de lockdown, é uma hora de olhar de novo. Sempre é uma boa oportunidade você olhar para dentro das empresas, procurar oportunidades de melhorar os seus processos, olhar principalmente para os custos, já que a receita pode estar a ser impactada por esse momento de incerteza, e ela vai talvez acelerar no segundo semestre, foque agora nos custos, controle o que você consegue controlar nesse momento, que são os custos. Mas para você controlar os custos, você precisa ter acesso a eles, você precisa monitorar, você precisa entender qual é o tamanho da encrenca. E aí o recado que eu tenho para dar para vocês é o seguinte, deixe a tecnologia ajudar vocês. Tem um monte de software bacana no mercado que ajuda vocês no controle de custos. Aliás, eu sei que muitos de vocês já são clientes da SAP Concur, SAP Concur, como vocês sabem, é a minha parceira de conteúdo nessa jornada da economia. A Concur tem softwares fantásticos para você controlar, por exemplo, despesas de viagens corporativas, mas não só de viagens corporativas, que aliás, viagens que devem ser retomadas a partir do segundo semestre com a reabertura da economia. Mas despesas de uma forma geral dentro da sua empresa. A tecnologia faz com que você monitore em tempo real cada departamento da sua empresa, o gasto de cada colaborador e você só consegue controlar o que você monitora. Se você não monitora, você não tem como controlar, você não tem como tomar as melhores decisões, o que você corta, o que você não corta, o que você amplia de gasto, é o que você faz uma alocação de departamento X para o departamento Y para você tomar as melhores decisões ligadas aos custos, às despesas, à sua empresa, você precisa monitorar. E eu insisto, invista em tecnologia, faça com que os softwares trabalhem por você. Você vai ser mais eficiente na gestão e no controle dos gastos da sua empresa. Tá bom, pessoal? Então, eu queria encerrar aqui de novo, colocando para vocês aqui o endereço do nosso canal VIP exclusivo, gratuito, da Jornada da Economia. Está aqui embaixo, aqui, t.me barra Jornada da Economia. Ou então, você faz o download do Telegram e pesquisa lá na busca Jornada da Economia. Se inscreve, é de graça, é feito para vocês com muito carinho. E também no site da Concur, concur.com.br barra News Traço Center. Vocês também acompanham todos os conteúdos da nossa Jornada da Economia. Eu vou parar aqui o compartilhamento de tela, agradecendo a atenção de vocês e dizendo que daqui 15 dias a gente volta com mais um conteúdo, seja através de artigos, de vídeos ou de posts nas redes sociais e no Telegram. Combinado, pessoal? Um grande abraço e até lá. tchau, tchau, tchau. Obrigado.